Duvidaram de mim, falaram de mim, disseram que eu não ia conseguir Mas esqueceram que o canário tá voando fora da cariola Com que o canário andou passei a volta volta da favela Quebrado o preconceito, sou príncipe do gueto Me nomearam porque sabem que eu luto todo dia, toda hora Nessa reação eu carrego, com orgulho mal agora Tô na pista pra guerrear, tô na pista pra guerrear Tô na pista pra guerrear, quebra Tô na pista pra guerrear, tô na pista pra guerrear Baixando, baixando, baixando Duvidaram de mim, falaram de mim, disseram que eu não ia conseguir Mas esqueceram que o canário tá voando fora da cariola Conseguiu ganhar o mundo hoje em português da favela Tô na pista pra guerrear, quebra o preconceito, sou príncipe do gueto Me nomearam porque sabem que eu luto todo dia, toda hora Nessa reação eu carrego Eu tô na pista pra guerrear, tô na pista pra guerrear Não é de boca não, não é de boca não Não é de boca não Pegue a visão que a ideia dela dá O papo é reto, então preste a gente a... A ideia dela dá o papo é reto, então preste a gente a atenção Eu tô na pista pra guerrear, tô na pista pra guerrear Guerreiro nunca foge da luta, compadre Eu tô na pista pra guerrear, tô na pista pra guerrear Duvidaram de mim, falaram de mim Mas esqueceram que o canário tá voando fora da cariola Conseguiu ganhar o mundo hoje em português da favela Tô na pista pra guerrear, quebra o preconceito, sou príncipe do gueto Me nomearam porque sabem que eu luto todo dia, toda hora Nessa reação eu carrego Eu tô na pista pra guerrear, busca nova Alô, liberdade, 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 liberdade Comer a pista pra guerrear, né de boca não, né de boca não Não é de boca não Não pegue a visão que a ideia dela dá O papo é reto, então preste a gente a atenção A ideia dela dá A ideia dela dá o papo é reto, então preste a gente a atenção Vai ter na lata, o fã pé reto, então feche bastante a tensão Eu tô na pista pra guerrear Pista pra guerrear Pista pra guerrear Se mexer com a tabela o bicho vai pegar Eu tô na pista pra guerrear Pista pra guerrear Eu quero o grupo Eu tô na pista pra guerrear